Que coisa! Então, gente, eu também vou falar bem rápido, mas quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Sou formado recentemente como guia, sou professor já faz muito tempo, né? Bastante tempo mesmo. Mas como guia, sou formado recentemente, não tem nem um ano que eu fui formado, aliás, um ano e pouco que eu fui formado, tô com cadastro há menos de um ano. Ainda não tô atuando na área, assim, diretamente, porque o meu trabalho como professor me toma muito tempo, e o trabalho de guia é um trabalho que é paralelo pra mim. Mas eu fico muito feliz pela acolhida, como outras pessoas que já falaram aqui, que foram bem acolhidos, independente do tempo que estão atuando na área de turismo, fiquei muito feliz por ser acolhido por pessoas assim, que são as decanas aqui do nosso grupo, por outras pessoas como eu que também estão iniciando, tenho muito interesse, sou apaixonado pelo turismo, tenho muito interesse em continuar, e eu acho que o Ergitu é um momento que abre as portas pra gente também, expande os nossos conhecimentos a respeito dos locais que a gente vai conhecendo, tá? E eu só tenho a agradecer a organização do evento por poder estar aqui, e também as pessoas que acolheram a gente aqui, a Leia, o Esnandes, o Almeida também, que eu tenho muito a agradecer pela acolhida de todos vocês, tá? E você só diz que é professor dele? Sou professor de inglês, na UFPA lá em Bragança. É, sou professor de inglês lá na UFPA de Bragança, no curso de letras, então, inclusive... E ele é professor universitário. Pois é, por isso que eu tenho pouco tempo pra atividade de turismo, porque eu trabalho na universidade, demanda muita coisa, né? Atualmente eu tô na vice-direção de faculdade, então é uma demanda muito grande de serviço. Por isso... Por isso, só justificando, porque eu recebi um convite do nosso amigo Fernando pra atuar um dia lá em Bragança, e eu tive que declinar do convite, e indiquei uma outra amiga minha, que também é uma guia maravilhosa, né? Mas por conta disso, os trabalhos na universidade demandam muito tempo. Mas eu também sou apaixonado pela área do turismo, e só tenho muito a agradecer pela acolhida de todos vocês. Obrigado.